O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Aqui em Tapes, o 18º sarau de prenda jovem, carreta de flores. E nada melhor do que o Márcio Lima, tradicionalista aqui de Tapes, da 16ª região, importante para o Estado também. Márcio, como é que é o retorno desse sarau aqui em Tapes? Afinal, tem alguns anos já que não acontece um evento de tamanha importância na cultura gaúcha aqui no município. É verdade, Kevin. Na realidade, a gente fez um histórico do último sarau e a gente acabou descobrindo que há 11 anos não é realizado o sarau. Ele está entrando na sua 18ª edição, parou então na 17ª e aí teve uma lacuna de muitos anos sem a realização do sarau. As antigas patronagens, a última patronagem, a penúltima patronagem não se realizou o sarau. Então, assim, foi uma ideia nova que o Lalinho, como patrão, juntamente com a Tid, a patroa, juntamente e a patronagem, a Rose, o Zunga, a Renata. E eu fui convidado, estou como convidado da patronagem, colaborando com algum conhecimento para a realização dessa 18ª edição. Então, a gente fez um histórico, na realidade. A gente não sabia que edição tinha parado o nosso sarau aqui da Prenda Jovem de Itapes. Daí eu entrei em contato com uma das prendas que eu imaginei que tinha feito o último sarau da Prenda Jovem. Hoje a modernidade nos ajuda muito, né, Kevin? O celular, o Face. Então, a gente descobriu com a Cristiane Bolscheider, que já foi Prenda Mirim do nosso CTG aqui de Itapes, que ela tinha participado da 17ª edição do nosso sarau. Então, foi mais fácil. Entrei em contato com ela e aí ela olhou através de uma fita cassete na casa dela, que ela ainda guarda, né, e aí a gente descobriu que parou na 17ª edição. O que é um sarau, para quem não está tão acostumado com os termos aqui do Rio Grande do Sul? É, o sarau, na realidade, é uma apresentação da Prenda à sociedade do seu município. Ele é totalmente diferente do Baile de Deputantes, realizado num clube social, na realidade, que se chama Baile de Deputantes. O nosso sarau da Prenda Jovem é quando aquela menina, ela está entrando na sua idade dos 15 anos. 14, 15 anos e 16 anos. Que a gente diz, no Palaviar Gaúcho, que a menina está desabrochando para a sociedade. Então, o pai tem o maior orgulho de levar e ser apresentado, então, a sua filha, à sociedade tradicionalista, que é dentro de um centro de tradições gaúchas. Bom, e como é que vai ser o sarau no dia 4 de novembro, lá no CTG? Como é que a estrutura está sendo preparada, o CTG? E, principalmente, como é que estão sendo os preparativos das prendas, que já estão inscritas, já estão participando, praticamente, desse evento? A decoração foi pensada com muito carinho. Foi a Rose, a patronagem, o Lalim me deram, assim, cartas abertas para me criar e imaginar o que nós íamos fazer de decoração do sarau da Prenda Jovem desse ano. E, como o sarau, ele também requer essa prenda, a simplicidade da mulher gaúcha. Nós não podemos esquecer da história da nossa mulher gaúcha, que ela nunca teve luxo. Ela sempre foi uma prenda muito simples e a gente priva por isso, através da nossa tradição, através da indumentária. Então, assim, a nossa decoração vai ser muito simples. E, então, a gente pensou na carreta de flores. Porque, na realidade, essa carreta que vai estar exposta dentro da província de São Pedro, ela vai estar trazendo para nós flores. Não só na decoração, que vai ter muitas flores do campo embelezando o nosso CTG. Mas essas 11 meninas que vão estar participando desse sarau da Prenda Jovem, dessa 18ª edição, com certeza também são as nossas flores que estão chegando à nossa sociedade tapense. Tem 11 prendas já escritas. Temos uma visitante, são 10 meninas etapes, e uma visitante, que é a Giovana Martins. Ela é da cidade de Rio Grande, do CCN, o CCN Sentinela do Rio Grande. Então, conforme está no convite, que a gente está divulgando, é o traje social discreto. O que seria um traje social discreto, Kevin? Mulheres. Então, assim, a mulher não vai ser aceita a calça jeans, a calça de brim, a calça leg, essa calça com tecido bem ajustado ao corpo da mulher. Ela não vai entrar. A gente vai explicar, a gente já está divulgando isso. A gente vai informar ela na secretaria. Então, a mulher, se ela não tiver o vestido de prenda, se ela não tiver uma saia, se ela não tiver uma blusa para usar, o que ela pode usar? Ela pode usar um vestido, nada de vestido transparente, vestido de tira, vestido tomara que caia, vestido curtos. Ela não pode usar, porque a gente está privando muito a esse comportamento. Então, ela pode usar um vestido comprido, a manga comprido. Ela pode usar uma calça social, um sapato de salto, uma blusa, um casaco. Essa é a vestimenta da mulher. O homem, ele também vai procurar ir usar uma calça social, né? Usar um sapato, uma camisa, um casaco, se ele não tiver a piocha. Se ele quiser usar um terno, ele pode usar o terno, sim. Pode usar o terno, camisa, gravata. E ainda, concluindo a tua pergunta que tu me fizeste antes sobre a programação dessas prendas. Ontem nós fizemos a primeira reunião. Agora, no próximo... Na outra sexta-feira, no dia 4, no dia do sarau, elas têm, às 18h, um grande coquetel dentro do CTG, que a patronagem está oferecendo as prendas aos pais ou representantes dos seus pais. Às 19h, elas têm um ensaio técnico. A gente vai fazer um ensaio técnico de apresentação para o baile, que vai ser por ordem alfabética. E às 19h30, Kevin, nós vamos fazer um ensaio coreográfico. A gente vai ter algumas surpresas na hora da apresentação dessas meninas. O peão de honra de cada prenda, ele tem uma importância enorme. É assim, ele que vai conduzir a prenda em todo aquele momento de nervosismo dela, de apresentação à sociedade. Gostaria de passar alguns valores, que é importante, de repente, para a nossa comunidade ficar sabendo destinado aos valores. As mesas, então, já estão à venda. Esse mapa das mesas estão à disposição com a patronagem no valor de R$ 25,00 a mesa para quatro lugares. E R$ 50,00 a mesa para oito lugares. Vai poder acomodar oito pessoas em volta dessa mesa. Bem confortável. Os ingressos, eles vão ser vendidos a R$ 25,00 por pessoa. E tanto na hora, como antecipado também. É o mesmo valor. Os sócios em dias, eles não pagam. Eles já pagam suas mensalidades. Então, os sócios vão ter entrada livre. Bom, e nesse clima de preparativo de evento e no desabrochar das flores dessas meninas, você acompanha aqui na Lagoa TV todas as informações sobre o evento, todas as novidades. E também poderá assistir ao vivo a programação do sarau de prendas, carreta de flores aqui de Itapes. Fique ligado e também procure a patronagem do CTG. Marcio, poderia passar um número de telefone para contato da compra de ingresso? O telefone é 9965-82797. Então, assim, o 9, né? 9658-2797. Esse é o telefone da patroa da TIG. Então, você já sabe. Se quiser comprar o ingresso, garantir sua mesa, lá no CTG para o 18º sarau de prendas jovens, carreta de flores aqui de Itapes. Entre em contato com a patronagem do CTG. Música 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 Música